Aí ó, tilapando aí, a carpa aí ó, aqui vamo, bicho brigando aí ó, brigador aí ó, aqui vamo. Ó, marinha trabalhando aí, olha. Eee, meu filho. Ae, porra. Vai daí, meu. Calma, fi. Calma, senão vai bolar, pô. Vai pra cá, pô. Ó, o tio soltou já. Soltou, pô. Soltou. Rapaz, amarelona, mano. Tirapando. Eu aí? Essa é qual, tirapando? Essa aí é escura, né? Só que... Cuidado, se ela bater, ela desfuia, igual eu fiz comigo. Tira a capa primeiro. Não soltou, não? Tá chocado, é? Ela já soltou, já, pô. Tira aqui, senão ela bater, ela vai rasgar. Não é melhor eu tirar ela aí, pô. Se ela bater, você ganha. É a Ungra. É a Ungra. E o tamanho da bichona? É a Ungrona, hein? Essa aqui já é pra ser a segunda. Essa aí já é pra ser a segunda. Põe um peso em cima dela aí. Tira aquele... Põe um peso? Põe um peso? Põe um peso? Puxona aí, ó. Puxona aí, ó. Eita, pô! Olha aí, deixa ela tirar. Registrar esse aqui. Viu aí, pô? Põe um peso em cima dela aí. Põe um peso? Puxona aí, ó. Carpone aí, ó. Carpa a Ungra aí, ó. Vamo que vamo. Pitela.